Estamos de volta! Sexto vídeo aqui no canal. Não sei se vai ser essa ordem, vai depender do nosso amigo aqui, né? Três passos para te ajudar a alcançar os seus objetivos. Antes de começar o vídeo, por favor, pelo amor de Deus, deixa o like, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal e se você tiver Instagram, segue a gente lá para que a gente possa conteúdo lá com bastante frequência, mais do que aqui no YouTube, tá? Primeiro passo, primeira dica, é preciso você ter paixão naquilo que você faz. A pior coisa que existe é você desenvolver uma coisa e você não gostar daquilo que você desenvolve. O negócio é como se fosse um filho. Você desenvolve aquilo, pega pequeno, transforma, deixa crescer e coloca no mundo. É uma coisa totalmente natural. Você precisa ter paixão naquilo que você faz. De novo, a gente já falou aqui em outros vídeos, independente do que você faça, se você faz pão, ou se você trabalha no mercado, ou se você tem um grande negócio, você precisa ter paixão naquilo que você faz, porque do contrário, você vai estar sempre indisposto a fazer esse negócio. Muita atenção nessa primeira dica aqui, tá bom? Segunda dica, é preciso você ter constância. Você precisa fazer todos os dias. Não adianta de nada você fazer um dia sim, um dia não. Você fazer um dia sim, uma semana não. O negócio não vai pra frente se você não estiver ali junto. Tem aquela frase antiga, né? O que engorda o gado é o olho do dono. Então você precisa estar sempre em cima, você precisa estar fazendo com constância. Não importa se é 5 minutos, 10 minutos ao dia. Você precisa estar fazendo teu negócio com constância, pra que ele não caia na rotina, pra que ele não caia aí no esquecimento. E outra, você precisa estar sempre ali perto pra poder ver esse negócio, se tem algum erro, se tem alguma coisa que não tá de acordo com o que você espera, de objetivo. Então esteja ali muito próximo do teu negócio e com constância, pra que você veja esse negócio cada dia crescer mais. E a terceira dica, mas não menos importante, é preciso que você tenha resiliência. Você deve aprender com os seus erros do passado e converter em ações mais produtivas. Se você é uma pessoa que não consegue aprender com os próprios erros, você está fadado a demorar um pouco mais a aprender a desenvolver as coisas. Inclusive, eu considero que o único atalho da vida é quando você evolui a um ponto de aprender com o erro dos outros. Então, se você tem resiliência, se você aprende com os próprios erros e aprende com os erros dos outros, o teu negócio vai ter uma tendência de ter menos erros e você vai conseguir chegar aí nos seus objetivos um pouco mais rápido que a maioria. Tenha resiliência, aprenda com os próprios erros, aprenda com os erros dos outros e você vai ter muito mais velocidade, você vai conseguir ter atalhos aí pra poder desenvolver o teu negócio independente do formato em que o teu negócio atue. Tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, um vídeo um pouco mais resumido. Se você tem uma ideia de vídeo de conteúdo, coloca aqui embaixo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Se gostou do vídeo, deixa o like. E se você tiver Instagram, segue a gente lá que a gente posta com bastante frequência, tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo.